Vamos lá? O que agrada mais a você na ficção científica? É a zona de conforto provocada por elementos já familiares a você do cinema, ou da televisão, ou dos quadrinhos, ou dos livros? Por exemplo, naves espaciais, robôs, alienígenas, armas de raio, teletransportes? Ou aquilo que ninguém espera, aquilo que você não sabe de onde vem, aquela coisa que você, como dizer Caetano, não sabe dizer assim de modo explícito, mas quando você vê, você reconhece que é ficção científica. Em suma, aquilo que mexe com você de tal maneira que te provoca um estranhamento e que faz com que você suspenda a sua descrença. Você sabe o que é isso? Suspensão da descrença? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Em 1817, o poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, autor do célebre poema The Rhyme of the Ancient Mariner, que é um poema sobrenatural e, portanto, se encaixa dentro do gênero fantástico, criou esse termo, suspensão da descrença, no seu livro Biografia Literária. Nesse livro, ele estava descrevendo o processo de colaboração dele com outro poeta famoso da época, William Wordsworth, em 1798, para escreverem um livro chamado Lyrical Ballads. Eu vou citar aqui umas frases do Coleridge a esse respeito. Vou traduzir, evidentemente. Concordou-se que as minhas empreitadas deveriam ser direcionadas a pessoas e personagens sobrenaturais, ou pelo menos românticos, para poder transferir de nossa natureza interior um interesse humano e uma semelhança de verdade suficiente para procurar essas sombras da imaginação que desejam ou que estão dispostas a suspender a descrença durante aquele momento, o que constitui fé poética. Olha que bonito isso aqui, fé poética. O interessante disso tudo é ter essa fé, na questão romântica que ele fala também aqui, mas para passar para as pessoas, para os leitores do seu personagem, alguma coisa de verdade, uma semelhança da verdade aqui. O que quer dizer isso? Quando você escreve ficção científica e todo tipo de literatura fantástica, não basta descrever objetos pseudocientíficos ou científicos. Não basta eu dizer que meus personagens pegaram uma bolha de espaço-tempo e foram transmogrifados ou teletransportados para a galáxia de Andrômeda. O que eles sentiram na hora que isso aconteceu? Quem são esses personagens, para começo de conversa? A que gênero eles pertencem? Qual é a raça deles? Eles são humanos? Eles são alienígenas? Eles são brasileiros? Eles são americanos? São de algum outro país do futuro que ainda não existe? Ou são pessoas que vieram do passado, transportadas pela tarde ou por alguma máquina do tempo? Se você consegue descrever essas coisas e responder essas perguntas, você já está colaborando para a suspensão da descrença. Ninguém consegue entender, no primeiro momento, que o sucesso de uma boa obra de ficção científica não está na ciência. Está no personagem. Está no ambiente ao redor. Em suma, está em criar todas as condições para que você, leitor, você, leitora, possam pegar o livro e dizer Nossa, eu estou entendendo essa história e estou me identificando com o personagem. Aquilo que a gente vê em cinema também. No cinema, às vezes, pode ser um pouco mais fácil, porque você tem o visual, você tem o ambiente. Na literatura é um pouco mais complicado. Mas na literatura, vamos dizer, mainstream, que é aquela literatura que lida com o cotidiano, as histórias do escritor que não tem imaginação, então ele fica esperando que a imaginação caia, caia da cabeça, feita a maçã de Newton, ou então vai sair para a rua, vai encontrar o amor da vida dele, depois vai perder o amor da vida dele na fila do metrô, e aí vai passar o resto do livro inteiro, se lamentando, chorando, bebendo aqui na Praça Roosevelt, e depois um dia, de repente, sem querer, por acaso, ele encontra com a pessoa ali, ó meu Deus, é você, e ficam juntos e felizes para sempre. Que chato, né? Pois é, mas se você coloca isso num outro panorama, num panorama de ficção científica, você pode colocar a mesma história, se você quiser. Você pode descrever o mesmo tipo de história. E o interessante, você pode fazer isso com aquele pequeno diferencial da tua história, como muitos autores americanos fazem, muitos autores brasileiros também fazem, mas em termos de ficção científica, no Brasil ainda é um pouco complicado, né? A gente ainda está tendo um pouquinho de dificuldade para isso. Já temos alguns autores que estão começando a trabalhar isso melhor. Mas é muito interessante a gente ver o que o pessoal está fazendo lá fora. E hoje eu não vou trazer um autor classicão para vocês. Hoje eu vou trazer, como a gente está tentando fazer aqui, alternando livros clássicos com livros mais recentes, um livro que acabou de sair esta semana na Inglaterra e nos Estados Unidos. O livro se chama Rosewater, de Tad Thompson. Tad é nigeriano, mas vive na Inglaterra desde cedo. Já publicou vários contos e um romance antes desse. O romance se chama Make and Wolf, que já recebeu vários elogios do público da crítica. Mas é esse Rosewater que parece que vai ser um divisor de águas na carreira do Tad. Vou ler um pequenino texto para vocês. Parte cyberpunk. Parte noir pós-colonial. Totalmente weird. Telepatas, implantes e alienígenas numa Nigéria do futuro? Tô dentro. Rosewater é o padrão sobre o qual histórias futuras de ficção científica deveriam ser escritas. Vou fazer um disclaimer aqui. Esse texto é do Blurb, que eu escrevi a pedido do Tad e do editor dele, Jason Sizemore, para o livro que saiu pela Apex Publishing há poucos dias. Eu tive o prazer de ler esse livro em janeiro, nós já estamos em novembro, e o livro do Tad me surpreendeu super positivamente. Eu conheci o Tad em 2014 na Inglaterra, na Longcom, na Convenção Mundial de Ficção Científica, que foi realizada naquele ano em Londres. Eu dei uma oficina sobre ficção pós-colonial, e esse é um assunto que a gente vai falar melhor num próximo programa. Mas o interessante é que a sala era pequena, mas rapidamente encheu, e tinha muita gente bacana lá, muitos autores legais, alguns dos quais eu ainda vou falar aqui, ainda vou mencionar em edições futuras. E tinha esse cara que estava no canto, em pé, e eu olhei para ele e achei o cara super interessante, o cara está interessado também no que eu estava dizendo, mas eu não conhecia ele. E quando a oficina, a palestra acabou, nós acabamos nos reunindo normalmente num grupo com alguns escritores, que é como a Rochita Lennon Ruiz, que é filipina radicada na Holanda, que é uma grande escritora, e Jeff Ryman, que é uma espécie de mentor de todos nós, que é um escritor da velha guarda, autor de obras-primas como The Child Garden e Air. Nesse círculo, eu fui apresentado ao Tad, e o Tad é um cara de uma verve brilhante, uma ironia finíssima, e um poder de observação incrível. Eu comecei a perceber, a ficar mais de olho na prosa do Tad, li Make no Wolf, gostei muitíssimo, e quando recebi o convite para ler Rosewater, eu aceitei na hora e, no mesmo dia, eu fiquei totalmente envolvido pela leitura do livro. O que eu falei agora aqui está valendo. A história se passa em uma cidade fictícia, chamada Rosewater, perto de Lagos, capital da Nigéria, em 2066, ou seja, daqui a 50 anos. O personagem principal, Caro, é um sensitivo. Então, vejam, eu coloquei aqui telepata para efeitos de... uma frase mais de efeito para o blurb. Não sei se vocês sabem o que é blurb, acabei me explicando o que é isso. Um blurb é uma observação, um comentário, uma frase de efeito para fazer uma publicidade do livro. O interessante é que muitos autores são chamados para fazer, e se você não gosta do livro, você devolve, você não fala nada. Se você gosta, você faz um blurb e o blurb passa a ser veiculado na divulgação de imprensa do autor. E eu fiz isso com o maior prazer, porque, como vocês já estão sabendo, esse é o nosso quarto programa, eu só leio e só divulgo aquilo que eu realmente gosto. Eu tenho recebido muitas dicas de alunos, de ex-alunos, de amigos, e agradeço a todos, e prometo a vocês que eu vou considerar e vou ler com muito carinho. Mas não é sempre que eu vou fazer algo baseado nas recomendações dos outros. Eu tenho realmente que gostar muito, isso tem que me marcar a ponto de eu chegar e dizer puxa, isso aqui vai fazer muito sentido em breve. Vai ser game changing, como se diz em inglês, vai mudar um pouco a história. E Rosewater me parece um livro nesse sentido. Eu já falei em edições anteriores do Terra Incógnita, como é importante pra gente que é latino-americano entender como a ficção científica lá fora é feita. Por quê? Porque a ficção científica, como eu falei no começo, citando robôs, espaçonaves, alienígenas, teletransporte, coisas do gênero, segundo vários teóricos do gênero, e eu concordo com eles, a ficção científica é um megagênero, é um gênero umbrella, é um gênero guarda-chuva, dentro do qual cabem vários outros gêneros. Então você tem a space opera, você tem o steampunk, você tem o cyberpunk, isso pra dizer só três, de uma infinidade, realmente história alternativa. Então é muito complicado você escrever ficção científica, começar a escrever ficção científica, sem ter lido autores que estão fazendo a ficção científica agora, o que ela é. Então todo mundo aqui, quase todo mundo aqui de vocês que está me vendo aqui agora, já leu Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Robert Heinlein, e são autores que eu vou, volta e me citar aqui, fazer referências, mas eu não vou ler livros desses autores aqui, porque já foram muito publicados no Brasil. Eu quero mostrar pra vocês autores que vocês não conhecem. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo depois de falar da biografia do Tade, porque é interessante vocês entenderem isso. O Tade escreve uma história que ele mora na Inglaterra, mas ele escreve uma história que se passa na terra dele, uma terra que ele conhece, pra qual ele viaja de vez em quando, e ele tem um contato grande com essa terra. E a Nigéria é muito interessante porque em vários aspectos talvez ela apareça mais com o Brasil do que a Inglaterra ou os Estados Unidos. A gente até hoje está muito acostumado a escrever histórias com personagens com nomes em inglês. Isso está errado? Não. Eu seria um hipócrita, porque eu publico ficção científica lá fora escrevendo em inglês. Mas meus personagens têm nomes diferentes. Nem todos eles têm nomes de língua inglesa, não. Eu costumo alternar bastante. E acho que é uma coisa que valeria a pena a gente entender. A questão é a seguinte. A premissa da qual o Tad parte não é uma premissa super original. Poucos autores vão dar a você, leitor, uma premissa inteiramente original. De vez em quando eu vejo alguns alunos, ex-alunos, alguns colegas reclamando no Facebook Puxa, mas eu não gostei desse filme, porque esse filme é mais do mesmo. Às vezes é mais do mesmo. E às vezes ele tem uma premissa que você já conhece, mas você não parou para prestar atenção direito em como essa premissa se desenvolve. Então o Tad Thompson faz uma coisa muito interessante. Ele coloca a história do Kaaro, que é um sensitivo, que é uma espécie de telepata, mas que não exatamente lê as mentes. Ele sente. E ele é um finder. Ele é uma pessoa que consegue encontrar objetos. E aí, o que ele faz? O que qualquer jovem, ou qualquer não digo, mas muitos jovens fariam, e isso nos Estados Unidos talvez não, porque a gente sempre tem aquela coisa da ética americana, o modelo Capitão América, que é usar os poderes para o bem, ser um super-herói. Não. O Kaaro começa a cometer pequenos furtos na vizinhança. Porque ele descobre que, opa, eu já sei onde fulano está escondendo o dinheiro. Mas eu não vou roubar tudo, poxa, eu não sou mau. Mas eu preciso, preciso de uma melhorada do cinema, preciso dar a saída. Então, porra, eu vou roubar um dinheirinho. É claro que o cara faz isso e se arrebenta, evidentemente. Porque ele não é único. Ah, é aí que está a história. Ele está falando para a gente, essa história tem uns flashbacks para 2030 e pouco, 2040 e pouco, 2050 e pouco. Sempre desce mais ou menos de 10 em 10 anos o espaço. O que aconteceu? Mais ou menos em 2012, chegou uma espécie de criatura alienígena gigante à Terra. E pousou no Hyde Park, em Londres. Essa criatura era uma espécie de fungo alienígena. E ela, quando ela chegou, ela simplesmente foi afundando e penetrou na Terra, embaixo do Hyde Park. E espalhou esporos por todo o planeta. Esses esporos, simplesmente começaram a contaminar toda a população da Terra. Mas ninguém morreu. Só que anos depois, numa outra geração, começam a nascer pessoas que têm poderes psíquicos. Não são X-Men. Essas pessoas todas não têm poderes que possam realmente ser usados como a gente vê no cinema. Elas têm habilidades desse tipo que eu falei agora, como o Caro. São sensitivos que conseguem ler mentes, ler emoções, conseguem perceber as reações das pessoas antes das outras. Conseguem saber para onde as pessoas querem ir. Então elas podem ajudar as pessoas, elas podem prejudicar, elas podem roubar, elas podem convencer as pessoas a dar o dinheiro a elas. E é interessante. Isso não vai passar partido pelos governos. Então a sessão 45, que é o equivalente do MI6, do governo nigeriano, acaba chamando o Caro para trabalhar. Mas a coisa não melhora, sim. Ele vai se envolvendo numa trama que tem dois lados. O primeiro lado. Rosewater. O que é Rosewater? Rosewater é uma cidade que é dividida em duas. Tem uma grande cúpula que divide o que é o antigo centro do resto da cidade. E o que acontece nesse centro? Ninguém sabe. O Caro morou lá. Só que o Caro, quando vai embora de lá, essa cúpula é construída e essa cúpula se fecha. E ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro da cúpula. Tudo que todo mundo sabe, e isso está no começo do livro, é que uma vez por ano a cúpula se abre, emite uma luz, ninguém pode entrar nesse centro, ninguém sabe nem se tem gente viva, não há uma comunicação. Mas a partir disso, as pessoas começam a manifestar sintomas de cura. É isso mesmo. Se uma pessoa está com AIDS, a chance de ela estar curada depois de ser exposta a essa radiação, também ninguém sabe, não é uma radiação negativa, não mata ninguém especificamente por conta dela própria. Se está com o braço quebrado, seu braço provavelmente vai ser consertado. Mas tem as pequenas sacanagens, que é como uma programação mal feita no sistema. Se o teu braço está quebrado e ele já está virado em uma posição errada, ele vai fundir errado. Você vai curar de AIDS. Mas, por exemplo, se você quer fazer uma cirurgia corretiva, acontecem umas coisas muito loucas de pessoas que estão com duas bocas, que a pessoa tentou corrigir uma cirurgia que deu errado, aí ficou um ferimento na boca, então ela vai lá. Então a energia, a radiação, faz a boca virar duas. E a pessoa vira um mutante, aí sim, mas um mutante no sentido físico, deformado. E, finalmente, os reconstruídos. O que é isso? Pessoas que acabaram de morrer e são, entre aspas, ressuscitadas pela energia radioativa. Elas viram uma peça de zumbis. Não são zumbis comedores de cérebro, mas são... Durante uma semana, a maioria desses corpos fica vagando pela cidade e você junta pessoas para matar essas criaturas. Então, é isso dentro do ambiente de lei marcial. E aí você vê uma cidade, dentro de um país, que tem muita corrupção. Tem uma figura, uma coisa aqui que eu vou tentar, quero tentar falar para vocês, que é, inclusive, da reação a um personagem que nunca aparece no livro, que é citado pelo caro várias vezes, que é um cara chamado Jack Jax. que é o Jack Jax, que é o prefeito de Rosewater. E aí é o seguinte, ele é implicado em uma série de escândalos cabelodérrimos, um deles envolvendo uma coisa que eles chamam de machinery, que é o seguinte, o que acontece, ele é... Não, mento, machinery não. Machinery é um outro grupo de pessoas que pensam parecidos com computadores. Isso tem uma história mais escabrosa ainda. É a questão da ectogênese. é desenvolver uma fórmula interessante de fazer gestação extraútero, em úteros artificiais, mas a igreja não aceita, as pessoas mais conservadoras não aceitam, e isso é feito na casa da noite, na surdina, e depois descobrem que o prefeito está por trás de tudo levando uma graninha. E aí olha o que o Tad fala aqui. A história contada em primeira pessoa pelo personagem, pelo cara, ele fala assim, É interessante pra mim que apesar de ser a pessoa que orquestrou isso, ninguém enxerga Jacques como uma pessoa ruim. Qualquer semelhança com uma situação política que a gente está passando no nosso país, talvez não seja mera coincidência. O Tad está na Inglaterra. Ele escreveu isso aqui no ano passado, mas já num estado de coisas na Inglaterra também que acabou levando ao Brexit. Então, nesse aspecto, nós somos bastante parecidos, as nações são bastante parecidas. E ele vai falando cada vez mais das questões que atingem a comunidade, não só as pessoas comuns que tentam ganhar uma benesse desses raios místicos de Rosewater, como dos telepatas como ele. porque, na verdade, os telepatas como ele são pessoas que vivem isoladas, as pessoas não gostam muito, sofrem preconceito. Não é um preconceito como o X-Men, por exemplo, que as pessoas não conseguem ver de cara quem é telepata, quem é sensitivo ou quem não é. Só que aí a outra coisa acontece. O Kaaro descobre que toda a equipe dele que foi recrutada em 2055, quer dizer, 11 anos antes para trabalhar na Seção 45, todos estão morrendo. Aparentemente de morte morrida de doenças e começa a rolar uma teoria que, na verdade, os sensitivos todos têm hora marcada para morrer. Eles não vão ter uma vida muito longeva. Mas o Kaaro é um cara muito inteligente, talvez o mais inteligente da Seção 45 e ele começa a descobrir evidências que levam a crer que talvez não seja o caso, que talvez eles possam estar morrendo de morte matada. Junte-se a isso. A possibilidade de que existam pessoas que conseguem entrar e sair dessa zona proibida que é o domo de Rosewater e que ele também está querendo correr atrás desse pessoal para saber o que eles podem fazer de bom por ele ou pelos sensitivos e você tem uma trama muito, mas muito interessante e que vai te motivando ali cada vez mais. Kaaro é um cara que se coloca como um rapaz meio burro, machista, meio babaca, mas ele é aquele anti-herói que Raymond Chandler costumava descrever nas suas histórias, como Philip Marlowe, por exemplo. Ele é aquele cara cínico, cansado da vida, o personagem tem a casa dos 40, 42 anos, mais ou menos, está cansado da vida e só quer ganhar o dinheiro dele e ficar em paz, mas ele mesmo é motivado pela sua própria ética pessoal a seguir em frente e tentar descobrir o que está acontecendo de errado com ele e com a cidade que no fundo, no fundo, ele gosta. não vai agir pela mesma ética que os americanos seriam movidos numa história bem Capitão América, mas ele é movido por um tipo de desejo de sobrevivência que provavelmente a nós brasileiros faz sentido. Por isso, eu espero sinceramente que vocês gostem de Rosewater porque eu gostei demais. Obrigado e até o próximo programa. Gostou do programa? Se gostou, assine o canal e dê um pulinho no Facebook também, dê like na nossa página. Agora nós temos uma página lá. Sugestões, conselhos, críticas, elogios, puxões de orelha. Entre em contato. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.